Já que é quarta-feira e quarta é dia de games, fique por dentro das últimas notícias do mundo do jogo. A Nintendo anunciou que o exclusivo da Switch, Super Mario Bros. Wonder, vendeu 4,3 milhões de unidades nas primeiras duas semanas após seu lançamento, em 20 de outubro. A desenvolvedora afirmou que o controle de dados foi iniciado recentemente e se restringe a títulos lançados para a Wii e Nintendo DS em diante. Mas é improvável que qualquer outro jogo tenha vendido mais rápido do que Super Mario Bros. Wonder. Ainda na Nintendo, Pikmin 4 é o jogo Pikmin mais vendido de todos os tempos. O exclusivo Nintendo Switch vendeu 2,5 milhões de unidades desde que foi colocado à venda em julho, o que supera os acumulados de todos os outros jogos da franquia. Para aumentar a popularidade da franquia, a desenvolvedora contou com uma forte campanha de marketing. Ela adicionou ovos de páscoa do Pikmin no Super Nintendo World de Universal Studios e no filme do Super Mario Bros., por exemplo. A Nintendo também lançou versões HD de Pikmin 1 e 2 no Nintendo Switch antes do lançamento de Pikmin 4, o que ajudou a colocar a marca de volta nas manchetes. Fortnite acaba de ter seu maior dia graças ao Fortnite OG, com mais de 44,7 milhões de jogadores entrando no jogo e jogando com um total combinado de mais de 102 milhões de horas. Para quem não sabe, Fortnite OG é um evento ou momento que traz de volta os locais e armas favoritas dos fãs, mas mantém as mecânicas de jogo atualizadas. De acordo com o site de estatísticas fortnite.gg, a franquia teve sua maior contagem de jogadores simultâneos dia 4 de novembro, com mais de 6 milhões de jogadores lutando ao mesmo tempo. No dia 28 de novembro, a desenvolvedora Behavior trará Chucky ao popular jogo multiplayer. Será mais um crossover entre um assassino, oriundo do mundo cinematográfico, e a franquia Dead by Daylight. O dublador original de Chucky, Brad Duhief, fará o papel do assassino no game. E será possível personalizar o avatar com a roupa de Good Girl, inspirada em Tiffany Valentine, também conhecida como Noiva de Chucky. Resident Evil 4 Remake chega aos dispositivos Apple no dia 20 de dezembro, estará disponível no iPhone 15 Pro, além de iPads e computadores Mac que possuam o Apple Silicon, como o Chip M3, e custará 60 dólares. A Capcom, desenvolvedora, confirmou que a compra no valor de 60 dólares é uma compra universal. Isso significa que você comprar o jogo para o iPhone 15 Pro, e se você possui um iPad ou Mac com Apple Silicon, você poderá jogar em todos os três dispositivos com o mesmo senho. E é isso para a quarta-feira de games. Se curtiu as novidades, deixe seu like, inscreva-se para conteúdo game. Valeu!